Agora vamos falar a sério. O que o senhor achou da vitória do São Luís sobre Santa Cruz? Ah, tem que mudar muito, hein? Acha que foi que nem no primeiro turno, na primeira vitória e no primeiro turno e depois o time caiu? Ou vai agora? Em primeiro lugar tem que baixar o preço do ingresso. Está muito caro. Está muito caro, né? Por que não foi gente de onde? Paia, ninguém tem. Verdade. Se fosse, se botasse um jogo de Santa Cruz ontem, cinco pila cada um, vai ver se não lotava lá ontem. Dava três mil pessoas do que de mil ontem que deu, não deu mil, né? São Luís tem que melhorar muito. O que o senhor acha? Acho que o meu colega está certo, está muito caro o ingresso. O senhor, acho que vale mais a pena frequentar outros lugares depois da meia-noite do que pagar vinte pila para um ingresso. Não é comprimento? Não, tá. Obrigado. Vocês são de juiz? Aham. Vocês já escutaram os caras também? Eu escuto direto. Direto, cara? Quem são vocês? Eu sou o Belelo, velho. Eu queria saber a opinião. Ah, tudo é barato. Beleza, mano? Eu queria saber de vocês o que vocês acham do Leandro Recchi. Do Leandro? É. Cara, o Leandro é um cara que, primeiro, ele é um cara que ele não tem muita graça, assim. Sabe? Não tem muita graça, não tem muita personalidade no programa. Um cara que não bota alegria lá é melhor. E o que que tu acha, cara? Mesma coisa. Mesma coisa? Tem personalidade, não bota alegria lá. E o programa em geral, o que vocês acham? É massa. É massa. É show. Sempre escuta, cara. É, a gente tá com uma nova brincadeira aí que a gente vai sair na rua perguntando pra galera. A gente tá fazendo um questionamento assim pra colocar no ar depois. Então, tem uma pesquisa aqui, lá. Tem o nosso papel aqui. A gente vai ver qual que é o mais sem graça do programa. Então, vocês acham, com certeza, que é o Leandro Recchi. Eu sou pra, gurizada. Obrigado, então, pela participação. Como é o teu nome? Jonathan. Entendeu? E o? My Night. Ah, beleza, gurizada. Tá valendo. E aí, cara? Beleza, cara? Eu tô aqui fazendo uma enquete, cara. Eu queria ver uma coisa contigo, cara. O que que tu achou do jogo de São Luís? São Luís venceu por 3x1 Santa Cruz. Bah, cara. Eu nem olhei o jogo, meu. Cara, mas tu acha que o São Luís agora vai adiante ou vai? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Cara, diz uma coisa, cara. No jogo de futebol, o que é pior? Uma entrada dura por trás ou aquelas boladas no queixo? Vá, meu. O que que é pior? Eu acho que errar o gol, meu. Tudo bem, cara. A gente... Assim, tu ouve os caras diariamente. Sim, ouço. Ouço. E qual cara menos gosta do programa? O... O Leandro. O Leandro Reck. Mas por quê? Porque, sei lá, eu não sou homofóbico, cara, mas ele tem um jeitão de homossexual. Eu acho que ele é homossexual e não tem graça nenhuma no programa. É? Aham. E mais alguma... Não, e... Alguma consideração final? É isso aí, cara. É isso aí que eu acho dele. Eu acho que ele é inútil no programa. Tá. Obrigado. Valeu, maninho. Programa de humor? É um programa de humor às seis da tarde. Falam muita besteira. Não, besteira não. Quando que tu viu na televisão dizendo besteira? Não, a gente tem um programa às seis da tarde que fala muito... É um programa de humor, na verdade. Daí a gente queria saber do senhor. É porque essa hora é difícil. Eu estou escutando exatamente às vezes. Se eu atinei a coisa, o senhor vem em casa e eu... Tá. Não, não, mas é só uma enquete, assim. Eu vou fazer uma pergunta pro senhor, daí o senhor... Eu respondo se eu souber, né? Isso. Assim, ó. A gente sabe que muitas pessoas estão viciadas em drogas, cocaína, maconha. Se seu filho fosse viciado em Twitter, o que você faria? Em Twitter? Não era pra estar muito grande. Já tá muito velho. Eu, ao menos, empregaria... Erraria num lugar, então. Ele ficaria guardado num lugar pra ter comunicação com as pessoas. Que aí eles podiam sair. E o que o senhor acha do Twitter? Hã? O Twitter não é uma coisa boa, pelo menos... O menos em vista de juntar a coletividade que vive esparramada. Cada um quer o seu bem e não os bens dos outros. Eu gosto do bem coletivo, por isso que eu jogo xadrez. O senhor tem Twitter? Não, não tenho. Não tenho? Só meu filho que tem. Ah, muito bacana. E como é o nome do seu filho? Vladimir Madeira Ribeiro. Que legal, bacana, então. Muito obrigado, então, o senhor. Muito desculpa. E quando eu estou em xadrez, eu me trago aqui, que eu jogo contigo. Vamos jogar xadrez juntos, então, aqui na praça. E o senhor? O senhor tem filhos? Tem. Tem. E se o senhor descobrisse que seu filho é um Facebookeiro? Não tem nada. Depende de tu criar teu filho bem criado. Como tu foi criado como filho homem e honrar isso aqui, ó. Só não adianta ter filho e não te obedecer. Sai a hora que quer, chega a hora que quer. Tu acha que é bonito pra um pai esperar o filho a meia-noite, duas horas, madrugada? É, muito bonito. Aí é lindo, não? Não, claro que não. Com certeza. E o que o senhor acha do Facebook? Pra mim tá bom, professor. Não sendo usado fora, pra mim tudo serve. Muito obrigado, então. Tá, vocês estudam aonde? No 25. 25? Então o pessoal do 25 ouvem os caras. Claro. Eu não ouvo. Não ouvo? Não ouvo. Não escuta então os caras. Então, mas a maior parte, a gente tem participação bastante do pessoal lá do 25 que pedem pra gente lá fazer umas brincadeiras também. Mas uma coisa, quem que vocês acham lá dos caras assim, ó, o mais tosco? Tem o Leandro Reck, que é um vozeirão, tem o de Fontana, que dá aquela risadona. Dá aquela risadona, aquela risada no show. É horrível? É muito louco, afinal. É louca demais a risada? É muito show, é muito show. É show? Ah, eu vou continuando perguntando, tá. E o Daniel Sommer, ele não parece o Ronaldinho? Pá, sério por seleção. Tu viu que pra ser jogador de futebol, então precisa ter um preparo físico, o Ronaldo tem uma barriguinha, né? Então, o Daniel podia bater um bolão, né? É. Cara, eu vou sacanear todo dia com uma gravação. Não, eu vi ela escutando rádio no fone, né? Ah, vamos sair na rua e eu... Será que eles vêm na praça? Eu tô indo embora já, então. Mas a... daí ela... daí ela falou, cara, eles não tinham que estar na rádio. E eu pude, não acredito. Vocês vieram pra praça mesmo. Veio só. Hã? Hã?